Agora eu trago uma outra notícia policial, agora uma notícia policial boa, é que neste período, no mês de janeiro, fechou aí no mês de janeiro de 2021 com um dado positivo quanto a incidência de roubos e furtos de veículos relativo ao mesmo período do ano passado. A redução é de 56%, então que bom que houve essa redução. Quem fala sobre esse dado positivo é o delegado Cássio Viana. No mês de janeiro do ano passado, nós tivemos aqui na região metropolitana de Aracaju, 189 roubos e furtos de veículos e em janeiro desse ano nós tivemos 84. É um número grande, 84, mas se você comparar com o ano de 2020, você vai perceber que nós tivemos uma redução de 56%. São mais de 100 veículos a menos roubados na grande Aracaju. Importante esse dado, a informação completa também no a8se.com.